Olha só, o controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade são determinados parâmetros que permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro similar à desenhada abaixo. Deve ter visto já. O imposto de combustível tem do lado da bomba de álcool, as bolinhas ficam flutuando de acordo com o fluxo de líquido. Ele consiste em duas bolinhas com valores de densidade diferentes e verifica quando o álcool está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para três amostras de álcool combustível. Então, tem uma amostra 1, uma amostra 2 e uma amostra 3. Tá? Legal! Bom, então vamos ver o que acontece aqui. A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que a densidade da bola escura deve ser igual a 0,811 gramas por centímetro cúbico. O que acontece? Aqui é uma questão capciosa, porque ele não fala a densidade das bolinhas. Ele fala isso aqui que é muito importante. É bem ENEM, bem interpretação. O álcool deve estar entre 0,805 e 0,811. Abaixo disso é ruim e acima disso é ruim, tá? Então, aqui, lembra que o álcool é uma mistura. Então, ele tem uma faixa, tá? O álcool combustível. Então, o que acontece? Se a bola escura ser superior ou igual a 0,811, quer dizer o seguinte, se aqui for 0,811 e ela está aqui em cima, quer dizer que o álcool é menos denso que ela. Beleza? Ou melhor, se o álcool estiver mais denso que ela, quer dizer que ele está acima do limite. Então, não sei se isso vai valer. Porque na amostra 2 aqui, ó, também o álcool seria mais denso que ela e menos denso que a bolinha branca. E no 3 aqui, o álcool seria menos denso que essa bola. Então, não dá para afirmar. Isso aqui fica um pouco obscuro. Tá? Pode até ser, mas não dá para afirmar com certeza. A amostra 1 possui densidade menor que da permitida. Hum... Não sei se é por quê. Ó, se a amostra ele fica com o álcool que está fora da faixa permitida, o que deve acontecer? Uma bola deve indicar a faixa maior, outra faixa menor. Então, possivelmente, a bola preta deve indicar o 0.805. Porque se ela está aqui em cima, o álcool é mais denso que ela. 0.806, 0.807, 0.808. E essa bolinha aqui deve ser 0.806 centímetro cúbico. Então, o álcool está ali nessa faixa aqui, ó. Entre 0.811, que é menos denso que 0.811, né? E mais denso que 0.805. Então, a amostra 1 tem densidade que, se eu parar para pensar aqui, a amostra 1, o álcool está abaixo. Se o álcool está abaixo, quer dizer o quê? Que o álcool está mais denso. Então, ele está mais denso que o permitido, na verdade. Está mais denso que as duas bolinhas. Então, a B não faz sentido. A C fala que a bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura. Isso não faz sentido, senão a amostra 2 não seria verdadeira. D fala que a amostra que está dentro do padrão estabelecido é o número 2. Eu concordo, porque aqui eu tenho um limite. O álcool está entre dois valores de densidade. Pô, beleza. E a E falou que o sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade entre 0,805 e 0,811. Não, porque eu só conseguiria saber se o álcool é maior que esse valor ou menor que esse valor estabelecido. Então, não funciona. Então, aqui, o que acontece é que o lado de cá tem um álcool mais denso e o lado de cá tem um álcool menos denso que o padrão. Menor que 0,805. Sacou? Então, a letra D me responde tudo com precisão. Então, a letra D me responde tudo com precisão. Obrigado.